E faz uma cota que eu não ligo pra nada Na minha cintura a pátana é quadrada Faz o peito de gueto honrando a quebrada Vou honrar com a palavra e a missão Fala aí seus variados, já faz o canal da gangue Real tal amor, já clima gostei, já dê esse voador no like Bem vindo ao canal Vagabundo da NET Canal variado da NET feito pra você, pra mais ninguém Se ele mora, trago o som aí no canal do moleque A-Z-Z-P aí com T-G aí e T-Dream aí pra vocês D-Army aí ou D-Army ou D-Army pra vocês aí Com a música Nego Preparado T-G aí ou T-G pra vocês ou T-I-G aí o jeito que você quiser pronunciar Com T-Dreamer ou D-Army aí pra vocês Nego Preparado O jeito que você quiser pronunciar lá dos moleque O vulgo deles, mas o som tá aqui em 3, 2, 1 Corrente brilhando, relógio estralando O copo como sempre cheio Nós armado até os dentes trazendo aquele react inconsciente Loucamente variado entrando na sua mente Let's get it Bato na visão da minha caminhada Faz uma cota que eu não ligo pra nada Na minha cintura a porta não é quadrada Faz o peito de gueto honrando a quebrada Vou honrar que a palavra é missão Não adianta tu pedir perdão Daria um fim minha vida Que a senhora essa vida é bandida Joga esse otário no porta-mala desse rio O que ele plantou hoje ele vai colher A vida é assim, é matar ou morrer Infelizmente ele pagou pra ver Cuidado o crime no GTRP Se ele te pegar não tem pra onde correr Bato na visão da minha caminhada Faz uma cota que eu não ligo pra nada Na minha cintura a porta não é quadrada Eu me perjo nessa vida No fone eu me vejo em outro plano Vários caminhando contra o vento Fazendo fumaça e não foge meu plano Nesse porta-mala tem uma mira leite Um, dois, três, quatro Se derrete só tem nego preparado Tô andando tão calmo eu ando postura Volumina a cintura me deixa calmo Ela quer um pouquinho do meu beijo calmo Eu me perdi nessa vida Eu me perdi nessa vida Tudo foi contra o fone Eu me vejo em outro plano Vários caminhando contra o vento Fazendo fumaça e não foge meu plano Nesse porta-mala tem uma mira leite Um, dois, três, quatro Se derrete só tem nego preparado Tô andando tão calmo eu ando postura Volumina a cintura me deixa calmo Ela quer um pouquinho do meu beijo calmo Caburando e tomando um beijo calmo Bato na visão da minha caminhada Faz uma cota que eu não ligo pra nada Na minha cintura a porta na quadrada Faz um peito de gueto uma rana quebrada Cintura Está aí seus variados O som pra vocês do canal A-Z-Z-P A-I-T-G A-I-T-A-I-G A-I-T-A-I-G O jeito que você vai pronunciar com a música Nego preparado Que som pesado Que vibe Que beat a qualidade Sonoridade A letra está pesada A junção das vozes Timbre perfeito Limpo Insano demais Trabalho Perfeito Do começo ao fim A letra A lírica A rítmica Flow Do começo ao fim A cadenciação do trabalho Está demais Parabéns Gostei Gostou Já clica em gostei Já se inscreve Fortalece Quanto mais gente Mais likes Mais longe vai Tchau